E o som fica por conta do DJ Bell! Oh! 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 Tchau, apareе! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tudo certo, tudo certo, tudo certo, vamos aplaudir galera, vamos aplaudir, um, dois, três, e Chester e Vitor, vamos aplaudir galera.